Olá, babies! Bem-vindas a mais um vídeo. Eu hoje vou-vos mostrar a minha rotina noturna depois de um dia de aulas. Eu, ao longo do vídeo, vou-vos dar algumas dicas que eu considero importantes e úteis. Primeira coisa que eu faço sempre que chego a casa é posar a carteira, é descalçar-me. Pôr-me à vontade. Lavar as mãozinhas. Sim, tem que ser. Porque nós, ao longo do dia, estamos em contacto com muita coisa. Andamos sempre com as mãos sujas, por mais que vocês achem que não. E eu, como vou retirar as lentes, é muito importante eu ter as mãos bem lavadas. Depois de tirar as lentes, retiro logo a maquilhagem para ficar com a minha pele limpa e hidratada. Música 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 Maquilhagem retirada e agora vou relaxar um bocadinho. Vou-me sentar na minha caminha e ir para o vício, para o telemóvel. Vou para todas as redes sociais, Snapchat, Facebook, Instagram e ver vídeos no YouTube. O vício. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora é aquela melhor parte, que é ir dormir, descansar, tão bom. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso um beijinho grande e até ao próximo vídeo.